Estamos de volta, são 11 horas e 37 minutinhos e agora a gente vai falar sobre beleza, daquele trato visual. Vamos conversar sobre o Salão Estúdio S? Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos. Tem hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E toda semana o Estúdio S tem uma promoção show de bola. A promoção dessa semana é sobrancelha, axila, pulso, meia perna e mais pé e mão por R$ 100. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora. Você vai ligar para 3236-5878 e vai falar com a Sandra. Alô Sandra, quero marcar minha hora aí no Estúdio S e aproveitar a promoção da semana. Dorme no ponto não. Liga para o Estúdio S e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Beleza, Marcelo Asmar, deixa eu te falar uma coisa. Ontem encontrei o seu Raimundo e a família dele lá na igreja de São Pedro Apóstolo, ali em Petrópolis, zona sul da capital. Seu Raimundo chegou comigo e disse ôpa, Amaral, tudo bem? Prazer em conhecê-lo, né? Deu aquele abraço na gente e também por meio do abraço que me deu, também lhe abraçou o Marcelo Asmar. E aí, uma das coisas que ele disse foi a seguinte, nós da Ilha da Paciência assistimos vocês todos os dias, é claro, quando tínhamos energia elétrica, porque hoje o problema está sério. Estamos sem energia elétrica. Aí eu disse, mas o seu Raimundo é mesmo? Ele disse, é, rapaz, está complicado. Energia agora só com gerador, porque rompeu-se um cabo de energia da Eletrobras e não tem nem prazo para regularizar a nossa situação novamente lá na Ilha da Paciência, que fica bem em frente ao município de Iranduba ali, Marcelo Asmar. Eu disse, caramba, mas que coisa chata, seu Raimundo. Ele disse, é, e não deram nem um prazo para a gente. O que é complicado, ele falava, é que com tudo isso ainda tem a situação da cheia. Então a gente está vivendo no alagado e sem luz. Tem nem como colocar o gerador para funcionar, porque se eu botar ele para funcionar em cima da maromba, acaba com tudo. Quebra é tudo, né? Porque o gerador tem aquela vibração de motor e em cima da maromba não funciona. Situação complicada lá da Ilha da Paciência. Eu disse, seu Raimundo, eu vou pedir a nossa equipe de produção que entre em contato com a Eletrobras Amazonas Energia, para que ela dê de maneira oficial uma resposta a vocês. Portanto, seu Raimundo e todos os moradores da Ilha da Paciência, onde tem gerador e estão nos assistindo, tem uma resposta aqui da Eletrobras que diz que o problema é sério, foi o rompimento de cabo e como esse cabo atravessa, é um cabo subaquático, Marcelo Asmar, e ele acaba sendo soterrado por uma enorme quantidade de sedimento ali que passa ali no Rio Solimões em frente a Iranduba. Então, eles conseguiram detectar o rompimento a cerca de 600 metros após o município de Iranduba. Mergulhadores foram enviados para o local e é necessário um grande aparato técnico para poder trabalhar e fazer novamente a religação. Então, não foi dado um prazo pela Eletrobras Amazonas Energia para fazer essa religação do cabo exatamente devido à grande quantidade de esforço logístico que é concentrada para resolver o problema. Então, demora mesmo, o Rio precisa baixar um pouco mais para que esse trabalho seja realizado e então seja restabelecida a ligação elétrica com a Ilha da Paciência, onde tem inúmeras famílias de produtores rurais. A gente traz a resposta da ilha e diz o seguinte, infelizmente isso pode acontecer, né? Infelizmente pode acontecer porque trata-se de um cabo subaquático e o Rio Amazonas tem uma enorme quantidade de sedimento, esse sedimento pesa e acaba sobrecarregando ali a elasticidade, né? Tem muita tensão sobre esse cabo, muito esforço e infelizmente dessa vez acabou rompendo. Eu espero que eles façam um trabalho não apenas de religar, mas simplesmente dá maior proteção para que isso não aconteça novamente e prejudique de maneira enorme, né? Esses moradores e produtores rurais da região da Ilha da Paciência, portanto a gente traz aqui a resposta da Eletrobras, Amazonas Energia, que não dá um prazo exato exatamente por conta do esforço logístico que se concentra ali para fazer a religação desses cabos subaquáticos para a Ilha da Paciência. Mas vamos continuar o Agora, o programa da comunidade, dessa vez falando com informações de Parintins, sobre a vitória do caprichoso campeão do 50º Festival Folclórico de Parintins. Isso foi cercado, aliás, essa vitória de uma série de contradições, uma série de informações desencontradas e o resultado disso tudo a gente acompanha na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. A apuração das notas foi marcada por muita discussão. Um suposto esquema de compra de jurados, que teria sido feito por membros do caprichoso, causou polêmica. O garantido tentou anular as três noites de festival, mas o pedido não foi aceito pela comissão de apuração. Nós investimos muito para trazermos um festival diferente, um festival bonito. Nós investimos em pessoas, a dedicação dos itens, dedicação de toda uma nação, dedicação de quem vem para cá de madrugada para a fila, para assistir o festival e de repente você se depara com uma manipulação que não valeria a pena todo o sacrifício de cada um. A conversa que foi parar na internet seria sobre uma suposta compra de notas. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a veracidade e a procedência da gravação. O caprichoso chegou a pedir anulação da primeira noite porque foi prejudicado pela chuva e deixou de apresentar um ritual, mas teria sido pressionado a voltar atrás do pedido. Nós fizemos o documento, nós entramos, nós brigamos, nós colocamos nota dizendo que nós não iríamos para a segunda noite de apresentação se a primeira noite fosse computada. Então o caprichoso sofreu essa pressão sim, por isso que o caprichoso aceitou. As notas foram apuradas uma a uma. Caprichoso, 10, garantido, 8,5. O caprichoso venceu a primeira noite e teve nota até mesmo no item que não foi apresentado devido à chuva. O boi azul e branco também venceu a segunda e a terceira noites. A festa foi azul e branca e começou assim que a apuração terminou, no curral Zeca Chibelão. Esse é o vigésimo primeiro título de campeão do caprichoso. Havia dois anos que ele não ganhava. O caprichoso falou de Amazônia nas três noites de apresentação, pediu pela preservação da floresta e os povos indígenas e celebrou a cultura popular. Olha, todo ano a gente tem polêmica acerca do Festival Folclórico de Parintins. É incontestável isso. Aliás, ano passado eu estava lá e a polêmica foi muito maior. Teve discussão, teve multa, teve até início mesmo de briga, as vias de fato. Esse ano até que foi mais contornada essa situação. Acho que os dirigentes dos bombazes entenderam a necessidade de não se gerar mais problema. Muito pelo contrário, se existe irregularidade, quem tem que apurar já está apurando, que é o Ministério Público e a Polícia Civil. Isso precisa realmente ser apurado. Se houve fraude, que tipo de fraude é essa? Todo mundo comenta, desde que o boi é boi, a compra de jurados, enfim. Uma série de questões que tiram um pouco desse brilho. Que não pode acabar de maneira nenhuma. Essa é a principal festa folclórica do nosso estado, que movimenta milhões em turismo e principalmente leva renda a parintins, que muito merece pela própria criatividade dos parintinenses que trabalham para essa festa. Agora uma coisa, é importantíssima. Essa festa precisa passar por uma reestruturação. E essa reestruturação não é na qualidade folclórica, não é na inteligência do artista, não é na paixão do brincante de boi, de maneira nenhuma. E eu faço aqui uma avaliação como quem está de fora e que não é especialista em festival folclórico de parintins, longe disso, longe disso. Eu faço uma avaliação da estrutura administrativa dos bombais, de tudo aquilo que a gente noticia ao longo do ano com relação às dívidas dos bois. Isso não pode acontecer. Essa é uma festa que tem que dar lucro, literalmente tem que dar lucro e não prejuízo. E esse lucro tem que ser compartilhado por todos de parintins, não apenas da capital, mas de toda, não apenas ali da sede do município, mas de todo o entorno. Eu entendo que o festival precisa dessa maneira ser descentralizado. Isso passa por uma administração coesa. Os bois precisam ser, aliás, quem está em parintins me acompanhando, acompanhando o programa agora, sabe disso. E o cargo de dirigente de bois chega a ser até mais importante do que o de prefeito em alguns aspectos. Isso precisa ser levado mais a sério. Se mobiliza milhões, não é pouco, sabe, são milhões de reais mobilizados para essa festa, em patrocínios, em verba direta, verba pública do governo do Estado, e isso precisa ser valorizado e entendido de maneira séria. Não dá para ter um festival desse com a suspeita de compra de jurado. Isso é um absurdo sem tamanho. Isso não brinca só com a paixão do torcedor, não brinca só com a paixão das pessoas que fazem esse festival, mas muito pelo contrário. Isso torna absurda a relação com esses patrocinadores, que é quem, de fato, viabiliza o Festival Folclórico de Parintins. Ou seja, fizemos a virada, vamos para mais 50 anos de Festival Folclórico de Parintins. Os bombais já têm mais de 100 anos de história. Está na hora de profissionalizar isso, e eu não sou o primeiro, e tenho certeza que não serei o último a falar sobre isso, porque todos os anos a gente aqui reluta em querer que isso aqui se torne, aliás, ele já é um exemplo de como o nosso folclore é rico, de como o nosso folclore pode gerar renda alternativamente para o interior do estado do Parintins. É um exemplo. Agora, precisa, de maneira essencial, profissionalizar e levar isso mais a sério. Marcia Lasmar. Amaral, eu acho que é muita beleza, muita arte, muita criatividade, muita habilidade para ser tratado aí sem lisura, sem essa confiança toda que a gente tem que sempre ter no caso da disputa dos dois bois. São pessoas aí que empreendem uma vida inteira, trabalhando em prol deles, trabalhando por eles. Então, a gente tem que estar numa base de correção, numa base de confiança. Eu acho que é isso que está faltando nesse momento aí, precisa ser discutido, ser implementado. São 11 horas e 48 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e participar também, 3307-3951 e 3307-3952. Os servidores da SUFRAM estão em greve há pelo menos um mês. O presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, do PMDB, veio a Manaus e disse que vai ser difícil derrubar o veto da presidenta Dilma sobre o reajuste dos salários dos servidores da SUFRAMA. É o que a gente confere agora. Coloca na tela. Dos 24 parlamentares, apenas 12 estiveram presentes hoje na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, em Brasília, Eduardo Cunha, do PMDB, falou sobre parlamentarismo, maioridade penal e a greve da SUFRAMA. Sobre este caso, ele disse que não é fácil derrubar o veto, a medida provisória 660, que trata do reajuste salarial dos servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus. O veto, nesse caso, é uma medida provisória. Ele começa primeiro pela Câmara. Tem que ter a votação da Câmara. É voto secreto com 257 votos, sim, para derrubar o veto. Se derrubar a Câmara, vota o Senado. Aí precisam 42 votos de senadores. Então, é preciso que tenha uma mobilização. As sessões de Congresso, geralmente, se tem quase que um comodismo de que os vetos não vão ser derrubados. Ou você mobiliza para um determinado veto, ou poucos vetos são derrubados até hoje. Apesar do programa Câmara Itinerante ter o objetivo de aproximar a Câmara dos Deputados à população, a galeria ficou vazia. Os servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus foram impedidos de entrar. Já o presidente diz o contrário. Casa pública, como várias pessoas entraram, né? Tanto a galeria quanto o nosso plenário estavam repletos de pessoas. Das 100 pessoas que foram à Assembleia, apenas 6 puderam assistir à sessão. Um outro grupo impedido de entrar foram esses estudantes, que protestaram contra a redução da maioridade penal. Olha só, né? E aí, vai ficar como? Vai ficar como? Vai ficar os servidores da SUFRAMA em greve? Por tempo indeterminado, sem nenhuma discussão, e principalmente sem um posicionamento, tanto lá dos deputados federais quanto do Senado, para se chegar a um consenso com relação a esse veto? Vai fazer o quê? Como é que vai ficar o Amazonas nessa situação toda, e a SUFRAMA nessa situação toda, e a nossa Zona Franca nessa situação toda? Vai ficar como? Como é que vai ser? Não vai liberar carga nenhuma? Vai deixar que a gente já comece a ver aí, a gente anda pelos shoppings da cidade, já comece a ver os lojistas reclamando que não consegue chegar à mercadoria, para fazer promoções, para fazer liberação de estoque? Como é que fica? É uma situação bem complicada, é uma situação como o próprio Eduardo disse aí, que tem que se ter aí uma situação, que tem que ter um consenso de todos os representantes do Brasil inteiro para poder se liberar esse veto ou não. Tem que chegar a um consenso, Amaral. É interessante que você tocou num assunto. O Eduardo Cunha vem aqui a Manaus e, enfim, participa de tudo isso, diz que é a favor da derrubada do veto, mas só o voto dele não adianta. Aliás, eu poderia, inclusive, dizer o seguinte, a gente abre mão do voto dele a favor da articulação, porque o mais importante nesse momento é a articulação política que ele tem. Sem dúvida alguma, se ele se comprometer em articular politicamente apoio para a derrubada do veto, a gente consegue, sim, um terço do Congresso Nacional favorável a isso. Ou seja, não adianta dizer que é bonzinho e dizer que vota. Ele é de uma ala radical do PMDB e já se mostrou contrário, inclusive, a outras decisões da presidente Dilma Rousseff. Mas nesse momento, se ele realmente quer fazer alguma coisa pelo Amazonas e pelo modelo Zona Franca de Manaus, que ele comece a articular. E por meio da articulação dele, eu estou certo disso, que a gente consegue um terço dos votos que precisamos para a derrubada do veto. Ele nem precisa votar. Basta ele articular politicamente com as bases dele, dentro lá do Congresso Nacional, que a gente consegue. E outra coisa, é importante que os esforços sejam, nesse momento, redobrados pela bancada do Amazonas. A gente percebe que existem ali esforços pessoais, tem que deixar disso, tem que parar de pensar em eleição na hora de articular política pública para o Estado do Amazonas. A gente está falando da Zona Franca de Manaus, dos servidores que estão em greve porque querem aquilo que é de direito deles. O modelo está sendo prejudicado. O governo federal tira a autonomia e agora tira a possibilidade de se resolver um problema crônico. Não adianta, não adianta prorrogar a Zona Franca. Se tira desse modelo, a autonomia e a capacidade de ser resolutiva. E é o que vem sendo feito. Nós, de todas as maneiras, e isso é incontestável, Marcelo Asmar, estamos sendo diariamente bombardeados e simplesmente boicotados. É o que acontece com o Estado do Amazonas. O nosso Estado aqui, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, é estratégico para o restante do país. Eu fico vermelho mesmo, fico com raiva. Não tem como não ficar. É estratégico. Será possível que o Brasil não vai entender isso? A estratégia que é o Estado do Amazonas para o restante do país e para o mundo, será que não se entende isso? É crônico o problema. É crônico. E as nossas lideranças políticas precisam se esforçar e unir forças. Esquece divergência política. Corre atrás e mobiliza. O veto precisa ser derrubado porque parece que a presidente mora em outro mundo. Parece que a presidente está em outro país. Um país onde não existe a Amazônia e onde não existe o Amazonas e onde está localizado o modelo Zona Franca de Manaus. Porque só pode. Vetou. Mas o veto pode ser derrubado constitucionalmente. A gente precisa de um terço do Congresso Nacional para isso. E o Eduardo Cunha é estratégico com a mobilização política que ele tem para que isso aconteça. Não adianta. Ai, vai ser muito difícil. Não. Para de fazer política. Faz estratégia e mobiliza porque desse jeito a gente consegue. Não adianta barganhar. Não é esse tipo de barganha que a gente quer. É difícil para depois trazer para si os louros. Primeiro traz o resultado. Depois fica pensando nessa parte. É isso que a gente precisa aqui. 11 horas e 54 minutos. A gente espera francamente que seja resolvido isso para que os servidores da SUFRAMA voltem a liberar cargas e o comércio volte a se restabelecer. Olha só, gente. Vamos voltar lá para a zona leste da cidade onde o nosso Fred Rocha, nosso querido repórter comunidade, está lá trazendo mais informações dessa boa notícia que a gente hoje mostrou para você já e mostrando aí que o trabalho começou, né, Fred? Isso mesmo, Márcia Lasmar. Voltamos a falar diretamente aqui da Cidade Alta, Zona Leste, Jorge Teixeira 4. Ainda há pouco nós entramos ao vivo, mostramos aqui o prefeito Arthur Neto falando, também o secretário da Seminf, Alexandre Moraes. Eles estiveram aqui visitando as obras. Neste momento, olha, os trabalhadores deram tempo. Aqui o momento de almoço deles. Eles estão aqui todos sentados, descansando um pouco, porque daqui a pouco eles vão retornar aos trabalhos, também assim como em outras ruas aqui do bairro. É bom que se diga no primeiro bloco, foi muito corrido, não deu para ressaltar, mas a gente sempre fala dos problemas que um buraco, que a falta de infraestrutura das ruas acarreta, né? Ou, como por exemplo, a polícia acaba não passando nessas ruas por conta das condições. Também a coleta de lixo fica bastante prejudicada por essas situações. Por isso, tão importante mostrar o que a prefeitura tem feito. Também nós mostramos todos os dias os problemas aqui na capital. Você sabe disso. E melhor para falar sobre o que agora vai mudar com as obras é quem mora por aqui. Dona Elisa Tomé, líder comunitária. Dona Elisa, com essas obras concluídas, o que a senhora espera que melhore aqui na Cidade Alta? Fred, o que vai melhorar é a coleta de lixo, que não tinha condições. O policiamento, porque as ruas, é como você vê aqui, a reportagem mostra que estão consertando, entendeu? Então, muita coisa vai melhorar. Muita coisa vai melhorar. A coleta de lixo também não tinha condições, devido às ruas lá para frente, todas buracadas. Essa daqui é só misericórdia, né? Agora ela vai ficar bonitinha, né? Quero agradecer ao secretário, ao prefeito, por esse presente, tá? E pelo presente da creche também que nós ganhamos. E quero falar do Antoniel, que é morador há 10 anos daqui dessa rua, da Rua Zero, que ele vai dizer para vocês a necessidade que ele tinha. Exatamente. Olha, é tão importante essas obras aqui, porque pessoas que têm limitação de se locomover, olha, o Antoniel, no caso, ele perdeu a perna em decorrência de um acidente. Ele foi atropelado por um coletivo, por um ônibus, era atleta, né? E aí, se vê nessa situação, e pior ainda com uma rua desse estado, né? Agora parece que vai melhorar a situação para você, Antoniel. É, graças a Deus. Agora vai melhorar, né? E eu quero aqui também agradecer a prefeitura, né? De Manaus, alguns secretários aí também. Eu quero dizer o seguinte também, que aqui nós estamos precisando de uma lixeira, né? Porque você pode ver ali, se pegar, lá na frente do colégio, do Frei Mário ali, entendeu? É muito lixo jogado, o caminhão do lixo não passa, e o carro do lixo para recolher. Tem algumas pessoas que dizem que é um morador que joga lixo, não tem horário, não é, não. É porque o caminhão não passa e não tem lixeira para nós aí. Nós estamos vivendo junto com o Corubu aqui, entendeu? Então, isso daí para nossas crianças é um risco, entendeu? Para nossas crianças. Então, nós queremos essa ajuda do nosso querido prefeito, ou quem for aí da prefeitura, entendeu? Para falar com o órgão que pode pegar essa lixeira aí, colocar uma coleta de lixo aí para nós, que nós estamos precisando. Então, eu como tenho essa deficiência aqui, para mim estava muito difícil a locomoção aqui. Eu caía nesse barro aí, entendeu? Moro há 10 anos aqui, entendeu? Então, eu só tenho de agradecer, que eu creio que agora vai mudar para melhor, né? Então, nós queremos aí que a prefeitura faça também o meio fio aqui, porque não vai adiantar a pessoa pegar, botar um asfalto aqui, entendeu? Se não tiver o meio fio, a água vai molhar aí todinho, vai quebrar novamente aí, aí vai começar a dificuldade do povo. Mas aqui nós queremos agradecer aí a prefeitura. Muito obrigado pelas suas informações. Olha só, a gente mostra sempre essa situação também das pessoas que têm essa dificuldade de limitação e que falam, né, o que passam todos os dias aí por conta da falta de infraestrutura das ruas. Então, Amara, olha, eu encerro por aqui minha participação hoje mostrando aí o que a prefeitura tem feito para não dizer que a gente só critica, que a gente só fala de problemas, não, hoje é diferente. Mostramos onde eles realmente estão atuando e aí também serve de alento, né, uma esperança para aquelas comunidades onde nós passamos e reivindicamos que a prefeitura fosse lá e resolvesse o problema. Quem sabe agora a prefeitura chegue aí na sua rua e arrume o problema para que você tenha uma vida mais digna. Amaral, volto com você ao estúdio. Muito bem, muito bem. Fred voltou. Pois é, entregou aqui, corta para casa. Entregou para o Amaral, entregou para a Massinha, não custa nada cortar aqui, né, Massinha? Agora eu passo para ti. Pois é, Amaral, a gente traz aí essa notícia toda. A gente sempre fala aqui que a gente gosta de dar boas notícias, né? A gente gosta de trazer coisas boas aqui para falar no programa. E a gente vê aí o trabalho, começou o verão, o trabalho está começando junto e a gente espera que tudo dê certo e que fique tudo bem. Quando a gente pega aqui o telespectador, mesmo em meio à obra aqui, reclamando um pouquinho ainda, ele não está dando uma de espírito de porco, não. Ele está relembrando. Olha, a gente quer o asfalto, mas a gente também quer o meio fio, também quer o saneamento básico para poder ficar tudo legal, ficar tudo nos trinques, viu, Amaral? Mas é isso mesmo, o cidadão tem que colaborar, ele tem que dizer, olha, mas não é só isso, tem isso aqui também, aproveita que a equipe está lá e faz. É por isso que é necessário aquilo que no início eu comentei aqui, a presença do gestor público e não é só o prefeito que tem que ir lá para fazer essas vias efetivamente, é o secretário de infraestrutura, é o gerente que está ali no distrito de obras que tem que ouvir da população que necessidade é essa. É dessa maneira que a gente consegue resolver problemas crônicos, como esse que a gente está mostrando no Jorge Teixeira, a quarta etapa, que agora recebe as obras da prefeitura, chegou em tempo hábil e como a gente diz aqui, meu amigo, como a gente sempre diz, a gente não lança um desafio, desafio a prefeitura ir lá e fazer, que a gente vai lá e mostra o que está fazendo, portanto é hoje o que a nossa equipe está fazendo aqui. E eu queria que fosse assim todo dia, que amanhã fosse lá no Jesus me deu, né, depois de amanhã fosse lá no Mauazinho, né, que daqui mais uma semana a gente estivesse no Educandos, mas enfim, a gente mostraria sem problema nenhum. Isso aqui chama cidadania, que agora está parecendo um monte de barro ali cavado, daqui a pouco vai ter um asfalto novinho, vai poder entrar o caminhão do lixo, o morador está falando, não, eu queria uma lixeira ali, não vai precisar da lixeira, o caminhão vai lá até o fim da rua, vai fazer o retorno e vai fazer a coleta de lixo, para a gente entender o quanto é necessário essa infraestrutura. Agora uma coisa me preocupa, volta para cá, uma coisa me preocupa, é a necessidade de verba para realizar isso. Muito mais poderia ser feito nesse período de verão se tivesse dinheiro para se fazer. E a prefeitura sozinha, por conta própria, não consegue. É aí que entra a parceria com o governo do estado, que tem funcionado, e a parceria com o governo federal, que é onde está o grosso dos nossos impostos, e que deveria retornar de alguma maneira para a cidade de Manaus e não retorna, mas que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa? Daqui a pouco o Amazonas, a cidade de Manaus, vai estar mandando água para o restante do país, mas dinheiro não vem de lá para cá. Não vem nem o reajuste servidor da SUFRAMA, quanto mais verba para tapar buraco e refazer pavimentação de rua, que abandonada está há muito tempo, né? Com essas imagens, olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações e comunidade para você, dizendo o seguinte, o Agora mostra resultado, desde que ele efetivamente exista. 12h03, boa tarde, até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho